Talvez você esteja pensando assim, Conrado, eu tenho um varejo, uma loja física, eu vendo, sei lá, eu vendo água, vai, eu vendo garrafa de água, sei lá, qualquer coisa, eu tenho uma loja física e eu vou montar um e-commerce. Por quê? Porque me falaram que e-commerce é uma maravilha, é uma maravilha. Eu boto o dinheiro lá no tráfego e começo a sair venda do outro lado, é uma maravilha, é lindo, é maravilhoso. Deixa eu te falar um negócio, se você não tem, e quando a gente fala de e-commerce, eu estou falando de plataforma de e-commerce, Vtex, Tray, as plataformas de e-commerce. Se você não tem um e-commerce que fature pelo menos uns 400, 500 mil reais mês e que já esteja dando lucro, se você não tem isso, sabe qual é o melhor e-commerce pra você? O melhor e-commerce, sabe qual é? O melhor e-commerce é Instagram mais o WhatsApp. Esse é o melhor e-commerce pra você. Ao invés de você, porque a plataforma de e-commerce, plataforma de e-commerce, ela tem um probleminha, que é a curva de aprendizado. pra você aprender a vender no e-commerce, é bicho, é um outro jogo, é um outro jogo, é outra coisa, é dois anos de curva, de um a dois anos pra você aprender a mexer com aquilo. Não é aprender a mexer com tecnologia, não, é aprender a fazer com que a plataforma venda o suficiente pra te dar lucro. É um outro jogo, é outro jogo. Quando você tem Instagram mais WhatsApp, você tá repetindo muito aquilo que você já faz na loja, que é divulgar, a pessoa vem, fala com você, a vendedora vai lá, conversa pelo WhatsApp e a partir daí faz a venda. Então, uma outra coisa, plataformas de e-commerce, plataforma mesmo, nuvem shop, etc, tem uma taxa de conversão, ou seja, pra cada 100 visitantes, quantos compram? A taxa de conversão média de uma plataforma de e-commerce é de 1.33%, vamos botar aí 1,5%, bota 2, vai, 2%, 2%. De cada 100 visitantes, 2 compram. 3%, é por aí. 3% já é bastante, tá? 3% já é bom, assim. Já é uma marca um pouco mais conhecida, nichada, que tá fazendo um trabalho bem bonitinho, já é legal. 3% já tá bom. Agora, qual é o problema disso? O problema não é, o problema não é, o problema não é, o problema não é a taxa de conversão. A taxa de conversão já é um problema, mas o maior problema não é esse. Sabe qual é o maior problema? O maior problema de uma plataforma de e-commerce não é a plataforma. E não é a taxa de conversão baixa. 1,5%, 2%, 3%. O maior problema é o custo do tráfego. Como assim, Conrado? Então, vamos lá. Quando você faz um anúncio no Facebook, no Google, no Instagram, etc. Pra você levar a pessoa, quando ela clica no anúncio, ela vai lá pra tua plataforma de e-commerce, você paga por esse clique. Você paga por esse clique. Na maioria das campanhas, o modelo é custo por clique, CPC. Tudo bem? Custo por clique. Então, você paga pelo clique. Então, você clica no anúncio e quando a pessoa vai pra sua... Alguém clica no teu anúncio, né? Quando a pessoa vai pra sua plataforma, você pagou por esse clique. Tá bom? O problema é que o custo desse clique está cada vez mais alto. Está cada vez mais alto. Em 2018, eu me lembro que eu pagava, meu, 5 centavos, 8 centavos, 3 centavos em um clique de uma determinada área. Hoje, esse mesmo clique custa 1 real, 1 real e 20 centavos, 90 centavos. Vamos botar aí que eu pagava 10 centavos e hoje eu pago 1 real. Ok? Só pra gente arredondar a conta. Ou seja, o custo do clique aumentou 10 vezes. Mas o meu ticket médio não aumentou 10 vezes. Ele talvez tenha aumentado 50%. Talvez duas vezes, talvez três vezes, talvez quatro vezes, mas não aumentou 10 vezes. Isso quer dizer que eu fico cada vez menos lucrativo. Só que quanto mais concorrência tem... O que que acontece? Quanto mais concorrência tem, menores são os preços, porque os concorrentes pra ganharem clientes abaixa preço, e menor é a taxa de conversão. Por quê? Porque você tem o mesmo tamanho de público crescendo aos poucos. Por exemplo, você dobra a quantidade de público no ano. Não acontece isso, mas digamos que aconteça. Você tá dobrando, aumentando 100%. A quantidade de plataformas triplica, quadruplica, quintuplica, multiplica por 20. Ou seja, aparecem muito mais concorrentes do que a quantidade de público vai crescendo. Então você acaba diluindo esse público em diversas plataformas. E daí o que acontece? A tua taxa de conversão cai. Só que como tem mais anunciantes, o preço do clique, o custo do teu clique vai aumentando, porque é um leilão. Quem dá mais, entre aspas, não é exatamente assim, mas só pra você entender, quem paga mais pelo clique, leva. Por quê? Porque na tela de um celular só aparece um anúncio só. Não dá pra aparecer cinco anúncios. No Instagram, por exemplo, é um anúncio só, ocupa a tela quase toda. Ou seja, se tem dez anunciantes disputando esse espaço aqui, como que o Instagram escolhe quem que vai aparecer? Aquele que paga mais pelo clique. Tudo bem? Não é só isso, tá? Mas só pra gente resumir a história e deixar a história bem clara, bem compreensível. Então, quanto mais anunciantes tem, maior fica o preço do clique, porque quem paga mais leva e aí o leilão vai aumentando de valor. O lance mínimo fica cada vez mais alto. Tudo bem? Só que a quantidade de público não aumenta na mesma proporção. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma taxa de conversão cada vez menor, com um preço, um custo de clique cada vez maior, e aí a conta começa a não fechar. E aí você tem que fazer o quê? Ah, Conrado, eu vendo na minha plataforma de e-commerce, mas como que eu faço? Eu coloco um botão do WhatsApp lá no meu e-commerce. Ah, então por que você não anuncia direto pro WhatsApp, então? Porque se é lá no WhatsApp que você vende, você tá perdendo gente que não vai clicar no botão do WhatsApp. Joga direto pro WhatsApp, então. Ah, não, mas é que eu quero que as pessoas comprem no meu e-commerce pra eu não ter trabalho lá de ficar atendendo as pessoas. Tá, mas quantas pessoas estão comprando pro e-commerce? Ah, pra cada dez pessoas que compram no meu e-commerce, nove compram pelo WhatsApp e uma compra direto pelo e-commerce. E geralmente já é um cliente meio antigo. Ah, então quer dizer que você tá gastando dinheiro em anúncio com um cliente antigo que você tem contato pelo WhatsApp, e o restante tá comprando pelo WhatsApp, mas tem muita gente que não está entrando no WhatsApp, porque ela entrou no e-commerce, ela não quer falar pelo WhatsApp. Então o que você faz? É melhor você ir direto pro WhatsApp. Anúncio o WhatsApp. Entenderam esse jogo? Isso é pra varejo. Entenderam esse jogo? Pessoal do varejo, sim ou não? Responde pra mim aqui. Não, não foi por conta da pandemia, não. Também foi por conta da pandemia, tá, Marcos? Mas foi principalmente por conta do aumento da concorrência. Quanto mais anunciantes eu tenho numa plataforma de leilão, maior é a quantidade de pessoas no leilão, mais gente tem dinheiro pra dar lances cada vez mais altos. E daí se eu não tenho, eu fico pra trás. Se sou só eu que tô no leilão, eu dou o lance de um centavo e beleza, é isso que o Instagram tem que aceitar. Mas se tem duzentas pessoas no leilão, sempre vai ter um cara querendo dar o lance de um real. Tá? Anunciar direto pro WhatsApp também está caro. Também está caro, porque o preço do clique não muda. Mas aí eu vou te falar uma outra coisa. Ok? Maravilha? Entenderam? Ok? Legal. Aqui, a Monique falou, anunciar direto pro WhatsApp também está caro. É verdade, Monique? Porque o preço do clique, o custo do clique, ele não vai mudar. É o mesmo, né? É um leilão. Quanto mais gente anuncia, maior é o preço. Então, ele vai continuar um real. Só que qual é a mudança? A mudança é que na plataforma de e-commerce, você tem uma taxa de conversão de 1%, 2%, 0,8%. No WhatsApp, você tem uma taxa de conversão de 10%. E mais, no e-commerce, a pessoa entra, compra e vai embora. No WhatsApp, você consegue fazer upsell, ou seja, vender outras coisas na mesma nota. Terceiro ponto. No e-commerce, você não consegue entrar em contato com essa pessoa porque ela não deixa o dado dela e mesmo se deixar o telefone dela, você não pode entrar em contato com ela por causa da LGTB. No WhatsApp, você tem o contato dela. O vendedor tem o contato dela e já começou uma conversa. Quando o vendedor entra em contato de novo daqui a um mês pra vender alguma outra coisa, o que acontece? O número não é bloqueado. Se você entra em contato do nada, a pessoa nem lembra quem é você, o teu número pode ser bloqueado. Entenderam isso? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Você tem uma empresa. O que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular pra você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de dois dias, ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp, produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar pra você um passo a passo estruturado pra que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela, clica no botão pra você saber mais e se você quiser, o treinamento, ele está de R$ 497, R$ 497 por apenas R$ 97, um preço ridículo, você pode entrar no treinamento e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. Tchau, 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 tchau.